Olá Maxi Farias, boa tarde pra você, boa tarde a todos os telespectadores da TV Ops, canal 10 e do Cidade em Foco. É um crime de homicídio que foi registrado na tarde da última terça-feira na zona rural de Limoeiro de Anadia, mais precisamente na comunidade de Cama Danta. Já tiveram novos desdobramentos e no final da manhã de ontem, na quarta-feira, dia seguinte, a Polícia Militar de Alagoas, através do 3º Batalhão, efetuou a prisão dos dois envolvidos neste crime. O que é que foi apurado até o presente momento? Que um homem que passava de bicicleta em uma estrada vicinal da região, ele teria sido atacado por dois indivíduos e que houve uma luta corporal. O homem foi esfaqueado e morreu no local. Os dois indivíduos, para fugirem da região, teriam roubado um cavalo, cavalo branco, inclusive esse que você vê aí nesta imagem, e que a mãe de um desses indivíduos, residente da zona rural de Feira Grande, para onde ele fugiu com seu comparsa após ter cometido o crime. A Polícia Militar fazia buscas em toda a região da Cama Danta, do Peleve Velho, região do Cangandu, onde populares deram a informação que viram dois homens passar em alta velocidade em um cavalo já no início da noite da terça-feira. A polícia continuou com o patrulhamento e, na manhã da quarta-feira, obtiveram a informação de que a mãe de um dos assassinos era moradora justamente lá da zona rural de Feira Grande. A polícia fez um cerco. Quando uma das viaturas se aproximou da residência, os dois indivíduos ainda tentaram fugir no cavalo em alta velocidade. Foi feito um acompanhamento por uma viatura do terceiro batalhão, lá do cisp da cidade de Feira Grande, por uma estrada vicinal, onde um dos indivíduos teria caído do cavalo e corrido por um matagal. O outro ainda correu por mais alguns metros e foi alcançado por uma viatura, foi detido e preso. Inclusive, observe nessa imagem aí, o homem chegando no cisp da cidade de Feira Grande, levado por uma guarnição do terceiro batalhão da cidade de Arapiraca. Posteriormente, a polícia militar recebeu a informação que esse segundo indivíduo teria foragido para um abrigo na comunidade de Vila Bananeiras, já na zona rural de Arapiraca, onde tinha sido interno anteriormente pelo uso de drogas e álcool. Ele chegou nesse local, cheio de escoriações e machucado, onde pediu socorro. A polícia militar foi até o local e efetuou a prisão do segundo criminoso. Os dois agora estão à disposição da Justiça Lagoana. Eu retorno aos estúdios. Então, vamos lá. Obrigado.